Pessoal, vamos falar sobre a autonomia do Banco Central. Lembra que o governo finalmente conseguiu aprovar e aparentemente subiu no telhado. Vai ser declarada inconstitucional. Essa notícia foi sugerida pelo iniciado. Obrigado ao iniciado que sugeriu a notícia. E obrigado a você também que assiste os nossos vídeos aqui. Se gosta do nosso conteúdo, por favor, não deixe de dar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, vocês lembram no início do ano a gente comemorou que o Banco Central ia ter a independência dele. Eu falei para vocês que do ponto de vista libertário o Banco Central sequer deveria existir. É uma besteira completa esse negócio de deixar o governo controlando o dinheiro. No final das contas, embora exista alguma autonomia do Banco Central, no final das contas o Executivo continua mandando no Banco Central porque é ele que nomeia os diretores. Ele só tem um deslocamento aí. Por exemplo, Bolsonaro vai nomear alguém agora. Vamos supor que Bolsonaro perca a eleição e entre o Lula. O Lula só poderia nomear o presidente do Banco Central depois de dois anos. Então isso dá alguma garantia para as pessoas, para os investidores e coisa e tal, que pelo menos não vai ter uma quebra rápida de mudança na direção do Banco Central. Mas isso não muda muita coisa no longo prazo. É o que eu falo para vocês. Aqui no Brasil a gente nunca está há mais de quatro anos da ruína completa financeira. Basta entrar um Ciro Gomes da vida, basta entrar o pessoal da esquerda imprimindo dinheiro loucamente e que acabou, já era. Então no final das contas, essa coisa da autonomia do Banco Central faz pouca diferença para a gente, mas era um projeto que dá alguma garantia. E isso poderia ajudar o país no sentido de que ajudaria investimentos estrangeiros, os estrangeiros teriam um pouco menos de medo de colocar dinheiro aqui, porque embora não seja grande coisa, pelo menos tem alguma noção de continuidade no Banco Central, blinda o Banco Central de interferência política direta. Qual que é a diferença? Hoje o presidente pode tirar o presidente do Banco Central a hora que ele quiser. Então se o cara fez alguma coisa que o presidente não gostou, ele tira o cara e bota outro. Tem que ser aprovado pelo Senado, mas isso daí é o de menos. A questão é, o presidente do Banco Central acaba tendo que obedecer o presidente da República, porque se não obedecer vai ser demitido, vai ser tirado do poder. Com esse projeto não, ele ganha um mandato de quatro anos, então ele é empossado e ele não pode ser retirado por ninguém nesse meio tempo. Então na verdade esse projeto tira poder do presidente da República. O presidente da República nomeou o presidente do Banco Central, o Banco Central não pode trocar mais, a não ser em alguns casos lá de falta grave, não sei o que lá. Na prática, é aquilo que eu falei, é uma das consequências positivas do Congresso estar meio que contra o Bolsonaro. Conseguiu aprovar um negócio que nos outros presidentes não aprovavam, porque isso significava diminuição de poder do presidente. Era uma coisa positiva, no final das contas não faria nenhuma grande diferença do ponto de vista libertário, mas era uma coisa positiva. Lógico, como tudo que é de positivo no governo, o STF vai dar um jeito. E o pior é o seguinte, pelo que eu estou lendo aqui da desculpa dada, da justificativa dada, vai cair por inconstitucionalidade mesmo. Existem dois tipos de inconstitucionalidade em matérias, inconstitucionalidade material e formal. São coisas diferentes. A material é quando aquela matéria vai contra a Constituição. Então, se você tem uma lei que vai contra a Constituição, ela é uma lei materialmente inconstitucional. Quando é esse tipo de coisa, tipicamente, aqueles pontos da lei que são inconstitucionais são alterados, ou são removidos e coisa e tal. Mas existe um outro tipo de inconstitucionalidade que é muito mais forte, se você parar para pensar, que é o formal. O formal é o seguinte, quando você cria uma lei qualquer, mesmo uma proposta de lei, uma proposta de emenda à Constituição, qualquer coisa, ela tem que seguir um rito específico que está descrito na Constituição. Se aquele processo não seguiu aquele rito específico, ele é formalmente inconstitucional. Isso quer dizer que ele cai tudo. não tem como interpretar de acordo com a Constituição, não tem como consertar, não tem como ajustar. No final das contas, cai tudo. E é isso que estão alegando com relação ao projeto. Repara só, pela Constituição, apenas o governo federal, apenas o executivo, poderia propor um projeto de autonomia do Banco Central. Porque isso refere-se a empresas, a funcionários públicos e coisa e tal, a despesas de funcionários públicos. Então, teria que partir do governo. E, de fato, partiu do governo o PL 112 de 2019, de iniciativa do Presidente da República. Esse estava certo. Só que o que aconteceu? Isso chegou no Senado e já tinha um projeto chamado PLP 19 de 2019, que tinha sido de um senador... Qual senador? Bom, fala de um senador qualquer aqui. Foi feito no Senado. Não pode. Projetos no Senado não podem alterar a questão da independência do Banco Central. Só projetos originados pelo Presidente da República. Essa é a premissa da Constituição. Então, o que aconteceu? Já tinha sido aprovado pelo Senado. Como era a mesma matéria, era a mesma coisa, o que os senadores fizeram? Eles alteraram o PL 19 para conter o conteúdo do PL 112 e seguiu em frente isso. Só que o que aconteceu? Seguiu em frente o PL 19 e foi cancelado o PL 112. Ou seja, no final das contas, o que foi aprovado foi o mesmo projeto sugerido pelo governo. Então, nesse sentido, materialmente está correto. Mas o caminho que a lei seguiu foi o caminho errado, o caminho da tramitação. Os senadores deveriam ter, ao invés de ter aprovado o 19 e descartado o 12, que era uma mesma coisa, eles deveriam ter aprovado o 112 e descartado o 19 e aí tudo bem, aí estaria tudo certo. Entendeu? É isso aí, meu amigo. Burocracia no seu ponto mais lindo, mais belo. O sonho molhado de todo burocrata. Ah, mas é a mesma coisa. Não, mas esse papel aqui está escrito 112, esse aqui está 19. Está errado, meu amigo. Joga tudo fora. Começa de novo. E é exatamente isso que vai acontecer. Porque vocês sabem, isso vai bater no STF, o STF adora atrapalhar o governo, não vai querer ajudar o Bolsonaro de dar um jeito de aprovar esse negócio, de ter uma boa vontade de entender que os dois papelzinhos é a mesma coisa. Não, não pode. Um tinha um número diferente, começou não sei aonde, não é o formulário verde P96, é o formulário azul 14K, essas coisas de burocrata, né? Enfim. Mas o pior é isso. O pior é que, caindo pela inconstitucionalidade formal, cai tudo. Não tem assim como consertar, salvar umas partes, não. Cai tudo. Acabou a autonomia do Banco Central. Vai chegar no STF, o que você acha? O STF vai ajudar o governo, vai manter a autonomia do Banco Central, ou vai querer prejudicar o governo e descartar a autonomia do Banco Central? Vai ser curioso isso daí. Eu tô achando que eles vão querer, de qualquer forma, sacanear o governo e declarar a inconstitucionalidade disso daí. E, bom, a vida é dura, né? Vamos ver. Lógico, a ação do PSOL e do PT, hoje em dia, o STF virou basicamente um escritório de direito do PSOL e do PT, e da rede. É impressionante, realmente. E é isso daí. Regredimos mais um pouquinho nessa história aí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.